As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Os atendimentos dos bancos voltaram a funcionar normalmente no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Os funcionários das instituições públicas e privadas decidiram pelo fim da paralisação em assembleias, realizadas no fim da tarde da segunda-feira, 26 de outubro, em todo o Estado. Os trabalhadores aceitaram a proposta da Federação Nacional dos Bancos de aumento salarial de 10% e reajuste de 14% nos vales alimentação e refeição. O fim da paralisação da Caixa Econômica Federal teve 112 votos a favor e 29 contra, enquanto a votação referente ao Banco do Brasil terminou com 29 votos favoráveis contra 26 que desejavam a manutenção da greve. Em TAPES, a única instituição financeira que havia aderido à greve foi a Caixa Econômica Federal, que após a Assembleia decidiu por retornar aos trabalhos. Segundo informações da agência, o atendimento já foi reestabelecido normalmente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL